Salve, salve galera, aqui é o Raulzinho e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft 5 No vídeo de hoje a gente vai fazer uma mineração a laser, galera É, vou minerar usando uma arma de laser Então já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e bora jogar Bom galera, é isso mesmo que vocês ouviram Eu peguei aqui, ó, tô dando uma olhada aqui nessas casas Oh, e olha elas, olha elas Bom, deixa eu ver aqui Peguei uma dessas casas aqui pra mim, certo? Eu vou pegar uma dessas casas aqui E eu acho que vai ser aquela ali de baixo ali, ó Porque ela tá completinha, mano Porque essa vila aqui tem muita coisa maneira, cara Vocês viram aqui a bichinha voando? Hummm Os bagulho de mapa Eu acho que vai ser aqui que a gente vai morar, cara Vocês viram que a receita, esse negócio aqui Ele brilha, ó Lindo, né? E a gente vai fazer o que? A gente vai fazer uma mina, vamos abrir uma mina aqui pra baixo aqui, ó A era da pedra chegou Stone Age, mano, Stone Age, bora Uma hora depois Bom, galera, enfim, eu voltei na mineração Bom, a gente conseguiu os diamantes que a gente precisava, certo? Ó, galera, a gente tem aqui muitos e muitos minérios, tá vendo? Muitos e muitos minérios, muitas coisas novas, certo? E a gente vai ter que aprender como que faz pra usar isso aqui E aqui a gente vai pegar nossos seis diamantezinhos Agora eu queria saber Qualquer oceano, qualquer bioma de oceano Aldemódion Bom, já que é oceano Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui, mano Camada cinco do oceano Aí vai ser difícil, hein? Ai, mano Não é só mergulhar, é mergulhar e quebrar o bloco, velho Meu Deus Nossa senhora, nossa, eu vou morrer Vou morrer muito Morri, morri Ah, filho da mãe Ah Tava cheio de item, mano Ah, não Bom, galera, não tem como pegar um minério A gente precisa de netherite pra conseguir minerar Ele tá embaixo da água Mas, então, a gente vai pro nether Pra pegar netherite, não Parece, galera, que tem como a gente trocar com os pillagers A gente dá ouro pra eles e eles dão esse minério E como a gente precisa só de duas pepitas Eu acho que é mais rápido trocar com os pillagers Do que procurar netherite agora, né? Depois a gente tá com a query lá e pega Certo? Então vamos pro nether, galera Galera, não achei fonte nenhuma de lava lá fora Aqui perto tem Mas tem bem longe, tá ligado? Então vamos fazer aqui dentro da caverna Que eu lembro que aqui tem lava, cara Aqui, galera, ó Um quatro por cinco, tá ligado? Ó, um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro, cinco A gente joga água aqui, certo? Joga água aqui Agora tudo que a gente tem que fazer é completar Fazer o desenho do portal Vamos pegar aqui uma lava Vamos começar aqui Belezinha? Olha que maravilha Agora é só acender Vou fechar aqui de novo Que a gente vai usar aqui Nosso velho e bom isqueiro Deixa eu até tirar essa lava daqui Que senão a gente vai aparecer aqui do outro lado, né? Esse nether aqui Ele é diferenciado Precisa achar Os nossos queridos piglets Deixa eu colocar o chapéuzinho De ouro Aqui, ó É você mesmo É você mesmo Você mesmo Chega aí, chega aí, chega aí Então, então Barrinho de ouro Barrinho de ouro Barrinho de ouro Barrinho de ouro Aqui, ó Pegou a pepita? Pegou a pepita? Me dá um item aí Me dá um item aí Me dá um item aí Ó Barrinho de ouro Barrinho de ouro Ali, mano Ali, mano Ali Pega aí, pega aí Tá ali, cara Pega lá Me dá um bagulho aí, mano Me dá um bagulho aí Dá aquilo que eu quero Só tenho 10 barrinha O que você me deu? Não quero livro de encantamento não, cara Sou speed ainda, velho Nossa, galera Será que ele não vai dar o que a gente precisa? Que isso? Ah! Até modinho, Nugget Muito obrigado, viu? Foi um prazer fazer o negócio com o senhor, viu? Obrigado Ele deu justamente o que a gente precisa, galera Ele deu exatamente o que a gente precisava Agora já pode voltar pra casa Depois nós vamos vir aqui Dar uma exploradinha Só gastar essa picareta aqui, ó Pronto, galera Vamos guardar todas essas coisas aqui E vamos pegar aqui os blocos que a gente precisa O que a gente vai fazer, galera É a Mine Gadget Que é essa máquina aqui A gente precisa fazer o Blank Upgrade Agora a gente vai fazer a nossa Mine Gadget, galera Olha isso Olha isso Olha que coisa mais incrível esse negócio É uma pistola, galera Olha isso Demais, velho Olha lá E ela minera, galera Ela minera realmente, de fato, ela minera Só que a gente tá descarregada A gente precisa carregar ela A gente precisa fazer primeiro esse modificador Deixa eu ver se a gente consegue fazer esse modificador A gente não vai conseguir fazer Porque diamante eu só tinha seis Certo? Eu vou tentar minerar mais diamantes Pra gente conseguir fazer Porque essa máquina aqui É a que a gente consegue colocar os Upgrade, cara Sem ela a gente não consegue colocar esses Upgrade aqui Que deixa a máquina Que deixa a nossa pistola muito mais infernal, tá ligado? Mas vamos carregar essa aqui Pra mostrar pra vocês como é que funciona, cara A gente vai ter que fazer um gerador de energia Low Eficiente Generator Generator Só eu aqui e a gente vai fazer o seguinte Vamos quebrar esse cara aqui Esse gerador de energia aqui, galera Certo? Que é bem simples até Pronto O 7 Tá na mão A gente vai fazer o Low Efficiency Tá? Ele é, como eu digo, bem bonito esse mod, hein? Fortality Certo? E agora a gente vai fazer A espécie de bateria que precisa Pra gente poder recarregar as nossas ferramentas No caso, seria essa daqui Saindo aqui o vidrinho A gente consegue Mais duas madeirinhas Tinkers Workbench Pronto Beleza Certo? Aí aqui a gente vai colocar o carvãozinho Ele não guarda energia Então, já sabe Se quebrar Ferrou E aqui a gente vai colocar a nossa ferramenta Pra poder abastecer Deixar ela aí carregando Demora pra carregar? Demora A gente vai gastar Um Bons carvões, ó Vamos colocar aqui dois Mas aqui a gente já tem a nossa bateriazinha Certo? E é só ela carregar aí Que a gente vai lá testar Pra mostrar pra vocês Lógico que não vai dar pra carregar tudo Porque é muita energia que ela usa Aí galera Tá quase completo já aqui, ó Vamos ver também Se a gente acha Um diamante Se a gente achar um diamante A gente consegue fazer upgrade Nessa arma, cara E ela vai ser muito útil Pra gente minerar Pra vocês terem uma ideia Ela com os upgrade É equivalente àquele martelão Do Tinkers Que a gente usou no Stonks E na Overpower O que é isso? Eita pega O que é isso? Caraca Que diabo foi isso que eu achei aqui, gente? Caraca, maluco Ah É uma dungeon, velho Uma dungeon Nossa Que loucura, cara Achei uma dungeon aqui dentro Olha isso Caraca, que bom, velho Achei um monte de coisa aqui doida Olha, olha Caraca Eu podia ter um diamante aqui, né? Caraca, mané Olha pra isso Meu Meu Deus do céu, cara Olha o Tadietem Isso, senhora Meu Deus do céu Meu Jesus Eu preciso Eu preciso Nossa senhora, mano Olha, outra espada de ouro Meu Deus, cara Quanta coisa boa, velho Meu Jesus Olha o diamante que a gente queria Tá tranquilo, tá tranquilo Nossa Que sorte que a gente deu, hein, galera Que que é isso, cara? Que sorte grande que a gente deu, velho A gente deu no meio de uma dungeon, velho Caraca, que doideira Uma dungeon das mais louca ainda Olha pra isso Meu Deus do céu, cara Vou até comer uma comida dessa aqui, ó Estou até olhando aqui pro gravador Pra você estar gravando mesmo Caraca Vocês não iam acreditar, mano Vocês não iam acreditar Então, agora a gente consegue fazer nossa Nossa maquininha aqui, galera Ó Vamos fazer aqui, ó E aqui a gente tem a nossa máquina de upgrades, mano Essa máquina de upgrades Ela vai vir aqui em cima Porque ela precisa de energia também A gente vai fazer O primeiro upgrade que a gente vai fazer É esse aqui, ó De mineração Conseguir achar a conta exata, velho E agora O que a gente tem que fazer é Rodear com redstone Certo? Deixa eu fazer aqui uns blocos de redstone A gente vai precisar Rodear mais uma vez com redstone Mais uma com redstone E agora precisa de mais blocos Mais uma vez com redstone E o último é só bloco de redstone Quantos precisa? E a gente tem tudo que a gente precisa aqui E agora a nossa mining gadget Ela tem 5 upgrades de eficiência, tá ligado? A gente ainda pode fazer outros upgrades Como fortune A gente pode fazer upgrades Como essa área aqui, ó Que pega mais espaço, tá ligado? A gente tem ainda os outros upgrades, ó Upgrade de magnetic Upgrade de área, tá ligado? Só que a gente tem que minerar Porque esses daqui já são mais caros, tá ligado? Precisa de bloco de diamante e tudo E aí a gente não tem, certo? A gente já tem aqui, ó Uma excelente ferramenta de mineração E eu vou mostrar pra vocês Nesse corredor que eu fiz aqui, ó Que tá pequeno ainda Vou mostrar pra vocês a eficiência desse negócio aqui, ó Mas, antes disso Já deixa o seu gostei aí Clica no gostei, galera Pra dar um apoio pra essa série nova Que tá começando no canal E se inscreve também Pra você não tá perdendo Os próximos projetos aí do canal, certo? Então vamos lá Vou mostrar pra vocês aqui Como que ela é sinistra, cara Olha como essa arma é boa Vocês vão ver A hora que a gente tiver 3x3 Eu vou tentar pegar diamante O máximo que eu puder Pra fazer bem rápido O upgrade de área, galera Essa ferramenta Ela é similar Ao martelão do Tinkers Olha que maravilha Olha isso aqui E a gente tem upgrade Pra economizar energia Tem um monte de upgrade pra fazer Pra essa arma ficar Sem sombra de dúvidas Uma excelente mineradora Gasta pouca energia, viu? Ela guarda bastante energia Já de cara Gasta bem pouca Olha que maravilha, galera Tem magnetismo ainda Que os blocos vêm pra nós Nossa, tem muita coisa legal Pra fazer ainda Sinistra Olha isso Certo, galera Então é isso No vídeo de hoje A gente fez A mineradora laser Certo Uma arma muito poderosa Que a gente vai fazer Uns upgrade com ela E vocês vão ver Ela vai ficar igual Aquele martelão do Tinkers O que é muito incrível, né? Gastando só energia Certo, galera? Então é isso O vídeo de hoje vai ser por aqui Espero que tenha gostado Um grande abraço E valeu! Tchau, tchau